É, foi, eu acho que é isso. É, é isso aí. Você tá pegando. A avó falou que eu tô entrando no ritmo dos velhos já, tô acordando cedo. Acordando tudo a hora. Meu pai também tem vez que é quatro e meio eu acordo, meu pai tá fazendo café já. Teu pai, teu pai sempre madrugou. Sempre foi de levantar cedo mesmo. É, tem vez que eu acordo na cama e ele tava fazendo cafezinho. Olha, deixa eu pegar um cafezinho. Eu já vou conversar com você já, rapidinho. Bom, pessoal, só pra contextualizar tudo aqui. É o seguinte, meu avô sempre foi assim, sabe? De querer ajudar. A gente fez as reformas aqui e tudo. E aí ele quer saber quanto ele gastou, ele quer isso, quer aquilo. Ele quer participar, ele quer estar ativo, quer ajudar, sabe? Aí a gente tem que conversar com ele. Fala assim, não pai, beleza, eu aceito ajuda, obrigado, tal, sabe? É, coisa que ele, assim, ele nem sabe mais, mas dinheiro não tem mais, entende? E ele, ele entende que tem, que quer ajudar, tudo mais e tal. Que faz parte dele. A turminha vem chegando aqui. Bom dia, com alegria. Você tá comendo? Tô. Hã? As duas aqui. As duas aqui. Ou mais. Hã? 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 Obrigado.